A gente, na aula passada, a gente estava vendo sobre dois grupos do reino animal, que eram os plateumintos e os nemateumintos. Esses dois grupos a gente estuda junto porque a gente viu que eles podem ser de vida livre, ou seja, ocupar ambientes de forma livre, ou eles podem ser parasitas. E se eles são parasitas, eles vão viver dentro de um hospedeiro, viver dentro de outro ser, eles podem causar algumas doenças. Se eles são parasitas, a gente passa a chamá-los de vermes. E aí os vermes causam doenças chamadas verminosas. Só que existe uma questão social, uma questão sanitária, que eu acho muito importante a gente discutir, relacionada a esses animais também. Mas assim, é um conhecimento não só para a prova ou para o simulado, é um conhecimento para a vida de vocês. Então a gente dividiu os grupos, eu fiquei com uma parte, o professor Gabriel ficou com a outra parte. O pessoal que está lá na sala, eles estão fazendo análises de reportagens, que é uma etapa que vocês vão fazer depois, na segunda aula. E essas reportagens têm a ver com as verminoses, com as doenças que vocês vão ver aqui também. Depois a gente vai juntar esses dois grupos e vai discutir, fazer um debate mais amplo.